Música Oi gente, seja bem vindo ao meu canal Roger Crochê Santana Desde já eu peço você deixar seu like Você que não é esquecido, se inscreva Ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal E seja bem vindo Bom gente, hoje eu vim Ah, também convido você a conhecer meu Instagram de trabalho Que é arroba rogercrochê1 Lá eu posto todos os meus trabalhos E futuros trabalhos aqui para o nosso canal Tá bom? Então, o que eu vou estar fazendo, gente? Acabou minhas férias, né? Eu cheguei Tem dois dias com hoje Que eu cheguei, né? E aí eu ia tentar fazer a live ontem De quarta-feira, só que não deu certo Porque minha internet não funcionou Aí eu já avisei as meninas, né? Gente, se eu não conseguir fazer a live É porque a internet não está funcionando Né? Mas Hoje à noite, gente Se der tudo certo Eu vou vir com a live hoje à noite Quinta-feira Às sete horas Live de Brasília, tá? Se der tudo certo Se a internet me ajudar E aí Vou agora à tarde Gravar a videoaula Desse suplá Com esse Coisa pra copo Tá? Simples, rápido e fácil Vou estar gravando Agora à tarde Pra ele poder cair Ou à noite Ou amanhã De manhã cedo Tô montando um tapete também Um tapete grande Né? Que as meninas estavam pedindo E aí eu tô montando um Aí eu vou ensinar Depois Montar a videoaula dele E aí, gente Então Essa semana agora A gente tem umas videoaulas aí Pra cair, né? E avisar as meninas Que eu cheguei Tá bom? Que as meninas estavam perguntando Roger, tu ainda tá viajando Que dia tu volta pra casa? Eu tô em casa, gente Foi uma semana muito boa, né? E aí as meninas estavam perguntando assim Roger, mostra o que você comprou lá Meninas e meninas O que eu comprei lá Não tem como eu mostrar Porque eu trouxe aqui e aqui, né? Eu fui pra ver minha família Foi muito bom, né? Descansei bastante Mentalmente Sabe? Tudo Né? Eu precisava Fazia muito tempo que eu não via eles Foi muito bom Muito Eu me senti muito acolhido Na casa da minha família Eu me senti muito, muito Vamos dizer assim Respeitado Foi muito bom mesmo Mandar um grande beijo pra minha tia Que é a que apareceu nos vídeos comigo Que cheguei lá e eu falei Tia, eu preciso filmar Pra mostrar pras meninas Aqui as feiras Os locais Aqui Ela falou Eu vou contigo E ela foi comigo Né? Apesar da tia já ser uma senhora Ela não reclamou Nem nada Ela foi E ela me ajudou bastante Né? Ela me mostrou os lugares lá E mandar um grande beijo pra senhora Tia, eu amo a senhora, tá? E É É Lembrando É Eu não comprei nada, gente Eu comprei lá um barbante de 2kg E comprei agulhas Que eu não tinha levado as minhas Nem barbante Né? Mas É O que eu trouxe de lá É Tá aqui e aqui Né? Isso foi o mais importante Me deixou mais Mais vivo Mais É Feliz, sabe? Aquele momento que a gente chega E a gente pode conversar É A vontade, né? Conversei muito lá E me diverti bastante Descansei Dormi muito Muito mesmo Sabe o que é dormir muito? Era eu E comi bastante também Amo comida E E foi isso, gente, tá? Então só avisar as minhas Que eu cheguei Acabou as férias Vamos trabalhar Né? Chega Vamos trabalhar Que tem conta pra pagar Então é isso, gente Se der tudo certo Não vou dizer que Que É Certeza Mas se minha internet funcionar Hoje, quinta-feira 7, 8 horas De Brasília Eu vou tentar montar a live Fazer uma live Agora à tarde Eu vou gravar a videoaula do Suplá Amanhã Se der tudo certo Eu vou começar a gravar do tapete Porque eu ainda tô Comecei a fazer o tapete, tá? Quero ver o tamanho que ele vai ficar E tem uma base, tá bom? E é isso Desde já Um grande beijo a todos As meninas e os meninos Um abraço E se inscreve aí Compartilha a gente Que nós estamos indo rumo A nossos 100 mil inscritos Se Deus quiser Até o final do ano E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí 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 E aí